E fala aí pessoal, se você chegou até aqui, você está curioso, querendo saber quais tipos de veículo o motorista, habilitado na categoria D, de dado, ele pode dirigir. Olha, ele pode dirigir qualquer veículo elétrico ou automotor que exceda 8 passageiros, mas aqui nós temos alguns pormenores que para quem vai conduzir o veículo que precisa de habilitação D, de dado, o motorista precisa ter, diferentemente daquele motorista de habilitação A, B e C. Eu me chamo Jová, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Rodoviário e roda a vinheta! E vamos lá, olha, você vai poder dirigir qualquer veículo que exceda 8 passageiros, excluindo o motorista, ou seja, não tem o excesso de passageiro, tá? Somente o que tiver lá dentro do veículo, pode 100, 400, 1000, Se tiver veículo ali que seja na classificação de ônibus, você pode dirigir a quantidade ali, só não excede o que tiver lá no manual, tá, pessoal? E aí, se você exceder isso aí, aí sim, você estará cometendo uma multa. Então, o motorhome que passar de 8 passageiros vai de boa. Transporte escolar, olha, você vai poder dirigir micro-ônibus, ônibus, van, vai poder dirigir à vontade. Mas, aqui que tá o pormenor, é ônibus escolar? Então, você vai precisar ter o curso especializado para motorista de transporte escolar. Então, você precisa procurar uma instituição, aonde ela é credenciada, tá, ao DETRAN. E aí, você vai fazer um curso de especialização ali, especializado para conduzir veículo escolar. E, também, transporte de passageiro. Vai trabalhar num ônibus rodoviário, num ônibus urbano. Você precisa também ter outro curso especializado para transporte de passageiro. E, aí, você vai poder dirigir um ônibus rodoviário, um DD, um LD, um ônibus urbano. E, também, a resolução 789, vem trazendo uns pormenores, que é o ônibus articulado. Ou seja, ela tem o entendimento que o ônibus articulado, por ter somente uma placa, uma articulação ali, você vai poder dirigir ele. Mas, fique atento aqui, tem empresa que só dá vaga para motorista para trabalhar com ônibus articulado, que esse sempre foi o entendimento de alguns especialistas, tá. E, aí, há diversas discussões com habilitação é de escola. E, não somente o articulado, como também o super e o bi-articulado, o trolebus. Você vai poder dirigir esses veículos com habilitação D. E, também, os veículos que vão abrangir as categorias B e C. vai transportar produtos perigosos, então, você precisa, também, fazer o curso para produtos perigosos. Não é somente ter habilitação D e sair colocando a carteira nas empresas que você será admitido. Não. Precisará, também, fazer os cursos ali para qual o transporte que você irá fazer. E, se você, aí, meu amigo, vai dirigir uma van, uma ambulância, né, que é, normalmente, usada aí, a van para fazer o transporte de emergência, né, você precisa, também, ter o curso de emergência. Não se esqueça, faça o curso sempre em uma instituição que ela for credenciada ao DETRAN. Se você gostou dessa informação, já sabe o que você vai fazer. Já deixa, aqui, embaixo, o seu like e o seu comentário. E, se ainda não é inscrito no canal, o que você vai fazer? Falar, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar o sininho. Temos vídeo novo aqui, toda semana. Que Deus te abençoe e fui!